Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mais Louco por Jesus. E hoje eu quero falar sobre não tire Moisés da jogada. Não tire o Moisés da jogada, não. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Números capítulo 16. E Números 16 nos conta uma das histórias mais loucas do mundo. Vocês sabem, Deus mandou Moisés, um cara assassino, gago e velho, pra poder tirar milhões de pessoas do Egito. É só Deus que podia fazer uma coisa dessa, né? E Deus, então, usou Moisés ali pra poder operar as pragas do Egito, pra abrir o mar, pra tirar o povo. E foi uma coisa maravilhosa. E pra conduzi-los no deserto. Moisés era um cara que o rosto dele brilhava. Ele fazia, né? Chovia pão do céu, tinha uma nuvem de fogo sobre o povo. Moisés era um líder extraordinário. E que conhecia Deus face a face. Mas um dia, um belo dia, um grupo de espirituais, lá no meio do deserto, falou assim, chega, a congregação aqui toda já é santa, todo mundo aqui já é crente demais, não precisamos de Moisés, de ninguém ficar falando com a gente o que fazer, não. Vamos tirar Moisés da jogada. Vamos tirar Moisés. E o nome desse safado era Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão. E eles juntaram mais um monte de gente. E detalhe, esse povo era tudo sacerdote levita. Ou seja, eram homens especiais dentro do povo de Israel. E ali no deserto, gente, tinha aproximadamente 3, 4 milhões de pessoas. E, de repente, houve essa divisão. E eles falaram assim, não precisamos mais de você, Moisés. Nós agora, nós temos acesso direto a Deus, Então, a gente pode simplesmente orar. Não precisamos ficar pedindo nada a você. Você não tem que ficar subindo em monte para pedir 10 mandamentos para a gente. Some, consome com Moisés daqui. Nós queremos só nós mesmo. Nós mesmo direto com Deus. Gente, eu leio esse texto, eu vejo certinho o que está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas hoje querem tirar os Moisés da jogada. Então, eles querem tirar pai e mãe. Eles querem tirar as autoridades. Eles querem tirar os pastores. Eles querem tirar os mais velhos. Eles querem tirar professores. Tudo o que representa uma autoridade, a pessoa se levanta contra. Então, por exemplo, jovens, adolescentes hoje. O que eles fazem muito? Eles começam a namorar, não contam para o pai, não contam para a mãe. Não pedem ajuda do líder de jovens. Não falam nada com o pastor. Vai fazendo tudo sem Moisés. Moisés fora da jogada. Não, porque agora eu tenho acesso direto a Deus. Então, eu falo direto só com Deus. Então, a pessoa tira a autoridade espiritual que foi colocada sobre a vida dela e começa a agir por conta própria. É Coréia, Datã e Abirão. A congregação já toda é santa. A gente não precisa de ficar curvando diante de orientação de ninguém. Não precisa de cristão maduro. Cristãos mais experientes e mais velhos para guiar a gente, não. A gente mesmo vai... A gente tem o Espírito Santo e a Bíblia. Basta. A gente tem vida no YouTube. Não precisa de mais nada. E com isso, as pessoas vão empurrando Moisés por canto. Aí, começa a namorar a noiva, muitas vezes. Só comunica para o pai e para a mãe. Aí, ou vai comprar uma coisa, vai fazer uma faculdade, não pede um conselho. Não estou falando de deixar Moisés dirigir sua vida. Eu não estou falando de pastores que, por exemplo, querem te falar o que você deve comprar, o que você não deve comprar, que devem impor quem você deve casar, quem você não deve casar. Não é esse tipo de coisa. Eu não estou aqui falando de líderes usurpadores que querem até interferir na sua vida sexual, no seu dinheiro. Não. Não estou falando disso. Eu estou falando de líderes sadios. Quando você tem um Moisés, um cara de Deus na sua vida, seja o seu pai, sua mãe, seja os seus pastores, você não pode partir para uma espiritualidade independente de Moisés. O pastor do céu cuida das ovelhas da terra através dos pastores da terra, através do papai e da mamãe. Então, eles tentaram tirar Moisés. Sabe qual foi o resultado? Deus ficou tão doido. A expressão é essa mesmo. Deus ficou tão fora de si que Deus falou com Moisés, sai, sai, que eu vou fazer uma coisa que nunca foi feita, que esses sem vergonha vão ver agora. abriu o chão e a Bíblia diz que é o único caso na história da Bíblia que pessoas desceram vivas para o inferno. Vivas. Elas não passaram pela morte. Elas simplesmente desceram para o inferno. É de tão irado que Deus ficou. Quem sabe você não tem sido essa pessoa que não tem pastor, não sujeita ninguém, ninguém pode pôr a mão na sua cabeça, ninguém pode dar orientação. Você se acha... Não, eu sei orar. Eu não preciso de oração. Eu não preciso de ninguém falar nada comigo. Eu tenho a Bíblia. Basta. Quem sabe você é essa pessoa que tirou Moisés da jogada e virou o Coréia da Tânia Birão por trás de uma pseudo-espiritualidade própria. Não, se eu tenho a Bíblia e eu tenho o Espírito Santo, por que eu vou ficar com esse véio aqui gagar? Esse gago, assassino, esse povo que não entende teologia direito, esse povo que não entende nada. Vou ficar ouvindo esses crentes mais velhos que só sabem o zinho da harpa. Não quero, não. Quem sabe você não está caindo nesse erro hoje. Quem sabe você não está criando um caminho que Deus não criou. Porque Deus colocou sobre eu e você apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Não existe espiritualidade sem passar por aqueles que Deus estabeleceu dentro da hierarquia da sua casa aqui na Terra. Nós precisamos entender que sem homens e mulheres para nos ajudar, nossa caminhada vai ser muito curtinha. E o chão pode abrir e nos engolir. Pai, eu abençoo cada pessoa e eu quero te pedir, não deixe. Agirmos como Coréia da Atanha e Abirão aqui. Do nada. Se autodeclararam suficientes e quiseram tirar Moisés da jogada. Não deixe a gente fazer isso, Senhor. Por mais que Moisés tenha seus erros, por mais que Moisés tenha sido um assassino no passado, por mais que Moisés seja gago, não pregue bonito como os pregadores da internet, por mais que papai e mamãe não saibam toda a teologia, por mais que nossos líderes de jovens não sejam tão capazes, não deixa a gente viver uma coisa independente, de jeito nenhum. Eu abençoo cada um aqui, pai. Te peço misericórdia para aqueles que estão criando um cristianismo deles mesmos, em nome de Jesus. Se você curtiu essa palavra, deixa a curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para quem você ama e passa na loja do Lucinho depois para adquirir camisetas, livros, bíblias, porque estamos com frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de 140 reais. Deus te abençoe.